A sua casa vai ser reconhecida como o cantinho do céu, em nome de Jesus. Amado Deus, nós te agradecemos, te bendizemos, teu santo nome. Obrigado por esse encontro, esse final de semana, onde foi festa na terra e festa no teu coração. Aqui à frente estão homens corajosos, valentes, dispostos a pagar o preço para proteger toda a família, para pagar o preço de oração, para pagar o preço cada dia a mais de levar nossa casa para o céu. Em nome de Jesus, que esse compromisso que eles fizeram, meu Pai, contigo, que nesse encontro, não seja mais um compromisso da vida, seja um compromisso que aonde eles vão ser homens valorosos, homens cheios de humildade, homens ao máximo, homens que vão ser, suportar as dores, as dificuldades da vida, vão ser exemplos, referências para nossas esposas e para nossos filhos. Em nome de Jesus, meu Pai, que a partir de hoje, tu comece a escrever uma nova história na vida de cada homem aqui, meu Pai. Onde entrou aqui homens fracassados, não saquei homens corajosos, homens dispostos a pagar o preço, enfrentar a vida e glorificar cada dia a mais de seu santo nome. Abençoe o trabalho deles, abençoe os seus sonhos, abençoe os seus ministérios, abençoe a sua família, abençoe as suas esposas, abençoe os seus filhos. Eu tenho certeza que tem homens transformados pela graça de Deus, homens, meu Pai, renovados pela graça de Deus, homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens que vão impactar a geração e a família deles para a louvor da Tua glória, homens, meu Pai, que Tu está levantando aqui hoje com a bandeira de salvar as famílias, de ser salvo na terra, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoe estes homens, meu Pai, abençoe a minha vida também, e que nós cada dia mais sejam mais próximos da Tua glória, que nós sejamos o salvador da nossa casa dos nossos filhos, que nós tenhamos uma responsabilidade contigo e com a nossa família. E nós vamos declarar no final da nossa história que eu e minha casa servimos e sempre vamos servir ao Senhor. Abençoe cada homem que está aqui, meu Pai, que a partir de hoje as esposas estão recebendo um novo marido em casa, renovado, transformado, com mente mudada. O velho homem morreu, Jesus está em nossas vidas, e onde há Cristo há restauração e há milagre. Nós vamos ser agentes transformadores das nossas famílias. Em nome de Jesus, abençoe cada homem que está aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo o povo que vai morar no céu, pode escutar, amém? Amém! Em nome de Jesus, salvo de palmas. Amém, aleluia. Vocês podem tomar os seus lugares. Agradecemos pelo pastor desta igreja, Senhor, o pastor Paulo Martins, sua esposa. Todos os ministros que aqui estão, o pastor Marcos, a irmã Sara, que nos trouxeram, Senhor, conhecimento da Tua Palavra. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Vai com cada um para os seus lares, para as suas casas, que os seus familiares possam estar em perfeita harmonia e paz. Nós pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém! E eu gostaria agora de chamar a Sara e o Marco aqui, e o pastor vai ministrar a oração com vocês, abençoando a vida de vocês. Então tá, queridos, vamos orar. Eu quero também agradecer esse grupo maravilhoso aí. Que Deus abençoe essa equipe. Vocês estão sendo tremendamente ousados por Deus. Cleber e Arrottiani, que são as pessoas certas no lugar certo. Eu me lembro, ano passado, quando nós estávamos indo para a Canela levar as irmãs, e dentro da caminhoneta uma irmã disse, pastor, o nosso ministério de casais está tão parado. Eu disse, o ano que vem vai ser o Cleber e Arrottiani. E vai funcionar. Não seja isso para a exaltação deles, mas a glória é para Jesus. E agora, mais forte ainda com essa equipe abençoada aqui. Com essa equipe aqui, não tem quem segura. Se o diabo bobear, é espaço por cima. Amém! Então, eu fico grato pela vida de vocês, que Deus recompense mais e mais vocês. Pastor Marcos, obrigado, tá, querido? Você caiu no nosso coração, Sara, pessoas maravilhosas, aquele casal lindo ali. Que Deus abençoe mais e mais vocês. E, por certo, estarão mais vezes conosco, inclusive na nossa sede, nós queremos levar eles lá para fazer um seminário. Vai ser bem. Obrigado por vocês terem vindo. E, por mais que nós pudéssemos dar uma oferta milionária para vocês, não pagaria o que vocês fizeram, quanto foram útil, nas mãos de Deus. Eu quero que cada um levante a mão assim. Pai querido. Aqui estão os teus filhos. Pastor Marcos, Pai, nos contou das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus erros e dos seus acertos. E nós entendemos que tudo isso faz parte de um projeto teu. Porque quando o que tu quer nos levantar, tu permite as vezes nós cair. Pai, te louvo pela vida deste casal querido. O que tem sido útil, não somente a nós, mas a milhares de pessoas. Vem recompensá-los com as bênçãos do Todo-Poderoso. Vem abençoar o ministério deles, Pai. Usando cada vez mais, derramando sobre eles cada vez uma dose mais forte da tua unção para este trabalho. Sabemos, Pai, quanto isso revolta o inferno. Sabemos, Deus, quanto inimigo tem levado vantagem em muitas famílias. Mas quando eles chegam com esta mensagem, o inimigo que tem que dar marcha é ele. Obrigado pela vida deles. Eu abençoo eles. Em nome de Jesus, sejam abençoados para a glória do nome do Senhor. Que eles tenham um regresso feliz, guardado nas tuas mãos e chegando em sua casa. Estejam todos gozando da mais perfeita paz e saúde. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, queridos. Irmãos, agora nós vamos entregar a lembrança e o certificado para vocês. Eu vou chamar o casal. A Casey vai tirar uma foto. E a Loura e a Daiane vão estar entregando o brinde para vocês. E vocês podem estar ali tirando uma foto com o pastor. Eu vou chamar o Mário Jorge e a Maria Zilá. Zilza. Ah, é a Zilza, eu falei errado. Mas eu escrevi certo. O Marcos Vinícius e a Franciele. Luiz Carlos e Rosane. Tadeu e Olga Camargo. Paulo e Sabrina. Paulo, Sérgio e Alessandra Gomes. Matheus e Mariana. Vanildo e Angelino. Cláudio, Amir e Débora. Cláudio, Amir. Eu escrevo certo, mas eu só leio errado. Eu não passei não. Passou? Tem impressão? Tem impressão. Tu vai fazer a... É, eu acho que... Primeiro lugar que passou aqui. Primeiro lugar. Primeiro. Só aponta. Manuel Ibonetti. Eu sei que você é diretor do Ibonetti. É, eu sei que você é diretor. Cristiano e Paloma. Eu já ouvi um canto. É o meu caramba. Loury e Leone. Vitor Matheus e Thaís. Quasy. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Bom dia. Vamos falar. É, não. Vamos falar. Vamos falar. Implementar é para o... Na hora dessa chance. Para a segunda chance. Cogelou. Obrigado. Posso parar? Josias e Kellen. Adeus, Angelita. Eu pediria para dois homens fortes botar essa mesa bem lá para trás. Jair Inansi. Paulo Irlanda. A gente dá muita pressão com a sua cabeça. Eu não preciso ainda solenemente determinar a gente subir o nosso diretor. Você pode. Mas eu vou amar. Mas o que é que tu não pode? Não pode treinar fila. Não tem. Menos que eu saia. Marco Aureliçara. Para a Sara, a gente tem uma lembrancinha para ela não esquecer de nós aqui. Sempre que ela olhar na cozinha dela, onde ela for colocar, para ela não esquecer. As casas novas, amém. Que Deus abençoe. A casa nova, esposa nova. Alexi Luciani. Alexi Luciani. Mas, ah, Igor, velho, hein? Tirou cinco e meio, eu acho. Com recuperação, Igor. Vai ter que acambureir comigo na recuperação, hein? Cláudia Loury. Cláudia Loury. Ah, se o Cláudia não passasse. Tu tira de novo para eu entregar para o Cláudia. Ele passa? Ele está queridinho. Ele está queridinho? Eu vou derrubar. Rogério Kate. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A gente parece que ela é em Camboriú. Hã? Depois? Não quer? Você vai? Não, não. Vai lá, cara, bater foto. Não, não agradeceu o Felipe. Não? Sim. Não? Sei ela forte. Sei ela forte. Não, não, não. Segura a foto. Não, não. Ela fala. Não, não. Carinha dele. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não tem o Felipe. Agora o Cleber Arruchiani e o Paulo iriam sim. Por pouco, por pouco. Não, não. Não, não é. É. Bem, queremos agradecer também Josias e Aquélio lá atrás O pastor Marco aqui, a gente falou pra eles Que eles cuidam da igreja madureira aqui em Torres Bom, eles não puderam estar à noite Porque tinham culto Obrigado por ter aberto as portas da cidade pra nós Também, invadimos Torres aí hoje A tua caneca Felipe está lá na frente depois, tá? Mas teu certificado está aqui Amém, deixa eu ver, soe Nosso assessor, muito obrigada E eu gostaria de chamar todos vocês Pra nós fazermos uma foto coletiva aqui Porque já que nós vamos fazer história Que nós somos a história